Quem somos nós? Pra começo de história, não tivemos essa sorte de nascer em berço esplêndido. Nascemos foi no berço da desigualdade e desiguais atravessamos mais de 500 anos. Pensa que baixamos a cabeça que nada, ficamos mais fortes, feitos heróis, os heróis do dia a dia. E olha que o dia aqui começa cedo, com muito suor, fizemos imensa riqueza. Que nunca chegou pra todos. Continuar assim não dava. Mudamos de rumo e estamos fazendo nossa revolução, democrática, feita com lápis e papel, água, luz, portas e janelas, com trabalho. Quem somos nós? Nós somos os baianos, meu amigo. E vamos em frente, fazendo da Bahia uma terra com mais igualdade, uma terra de todos nós. E aí E aí E aí